O motor da moto, né? É o que eu sempre falo nos meus vídeos aí Sobre você pegar uma moto e ler o manual Não é sair já descendo o cacete na moto, né, cara? Essas coisas Lembre-se que a vida útil do motor Depende de um bom amaciamento Você não pode dar uma de ser gezeiro aí, né? Ah, eu vou amaciar essa porra no pau, mano Porque eu sou bruto, entendeu? Eu não sou coxinha Isso é coisa de coxinha Que não sei o que Ah, pelo amor de Deus, mano Vai estudar, vai, hein? O engenheiro que desenvolveu isso aí Sabe muito mais que nós dois juntos, viu? O manual dessa moto recomenda você andar Até os 150 quilômetros Você andar abaixo ali dos 5.000, 4.000 giros, né? De quinta marcha, alternando o motor Não forçando, não sai arrancando Não sai empinando, não sai dando mole Igual o cegeseiro louco aí da vida, desminholado É de boa mesmo Então eu praticamente ficava na faixa dos 4 ali De quinta marcha na rodovia De boa, eu estava parado Espera o motor não esfriado É pouquinha coisa, cara É só 150 quilômetros Relaxa, não precisa reclamar Só por causa disso Isso é coisa à toa Logo, logo você já passou isso aí E dos 150 quilômetros a 500 quilômetros rodados Ela recomenda você variar ali Abaixo dos 6.000, né? De 5, 4, 5, 6.000 RPM Isso não quer dizer que você tenha que andar lá no 6.000 RPM o tempo todo Não, mano, eu praticamente a moto já está com 470 quilômetros rodados E até agora não fui nos 6.000 RPM Eu não fui nos 5, eu estou nos 5 para baixo sempre No começo ali eu colocava no 4 para não forçar mesmo Trata a moto como se fosse um ovo Uma coisinha delicada, frágil ali Porque realmente é As peças do motor estão em atrito constante Estão se ajustando No início do motor isso é fundamental Com o ajuste completo ali, né? Das engrenagens e componentes ali e tal Não custa nada Ah, mas é muito devagar Eu não dou conta de andar Rapaz, se você não dá conta de andar 70 por hora Numa moto assim de boa, bicho Você não pode ter moto não, cara E é desse jeito, é mesmo, e aí? Por que é mesmo? Compre uma Suzuka 1.100, você aí Usado e vai rodar Tá louco, mano Isso aqui não é moto para correr, não Isso aqui é moto para você curtir lá, natureza E eu vou manter essa média de 5.000, 4.000, 6.000 RPM aqui Até os mil quilômetros Até a primeira revisão Quando você faz, troca o óleo E no óleo tem muita malha de ajuste do motor ali Você troca o filtro de, né? Não precisa sair dando pau E após isso, sim Aí você pode dar uma melhorada melhor no RPM Não quer dizer que você vai ter que andar 10.000 RPM, né? O CGZ da vida Ficou com pistão de uno nessa porra Filho do seu pé Tá louco, cabocinho Filho do seu pé Filho do seu pé Filho do seu pé Filho do seu pé